O futuro de nossa região passa, sobretudo, por construir um Estado sustentável, eficiente, inclusivo e que enfrente todas as formas de discriminação, que não se intimida ante indivíduos, corporação ou plataformas digitais que se julgam acima da lei. A liberdade é a primeira vítima de um mundo sem regras. Elementos essenciais da soberania incluem o direito de legislar, julgar disputas e fazer cumprir as regras dentro de seu território, incluindo o ambiente digital. O Estado que estamos construindo é sensível às necessidades dos mais vulneráveis, sem abdicar de fundamentos macroeconômicos sadios. A falsa oposição entre o Estado e o mercado foi abandonada pelas nações desenvolvidas que voltaram a praticar políticas industriais ativas e forte, e forte regulação da economia doméstica. Na área da inteligência artificial, vivenciamos a consolidação de assimetrias que levam a um verdadeiro oligopólio do saber. Avançam a concentração sem precedentes, na mão de pequeno número de pessoas e de empresas, sediadas em um número ainda menor de países. Interessa-nos uma inteligência artificial emancipadora, que também tem a cara do sul global e que fortaleça a diversidade cultural, que respeita os direitos humanos, proteja dados pessoais e promova a integridade da informação. E, sobretudo, que seja ferramenta para a paz, não para a guerra. Existimos de uma governança intergovernamental da inteligência artificial, em que todos os Estados têm o assento.